Gui, uma hora, né? Começamos. Olá, boa noite a todos. Vocês já estão nos vendo? Porque eu já estou vendo o chat bombando aqui. O pessoal colocando a matrícula, não sei se é para ganhar a CC, se é para ganhar conhecimento, ou se é para ganhar presença com a Bia aqui, viu, Bia? Não sei, viu, Bia? O que a gente faz com esses meninos aqui, Bia? É porque eles vão a gente. Depois que eles participaram desse curso de oratória. Nossa. Ó, nós já estamos com 30 pessoas aqui. A Narayane. Ô, Narayane, eu vou te mandar o link. Você vem aqui para a sala também, aqui para ficar de moderadora aqui também, junto com a Bia. Aí vocês vão vendo as perguntas e vão mandando aqui. Vou mandar para... Pera aí, Narayane. Fica aí, Narayane. Você vem para a sala também. Hoje a Narayane vai aparecer. Ela fala toda vez que quer fugir, mas hoje ela não foge. Hoje ela vai aparecer nas nossas fotos. Quero nem saber... Ó, não adianta, Nara. Pode vir, Nara. Vem, Nara. Falou, boa noite. Vem, Nara. Vem, Nara. Olha só, o pessoal já está assim, ó, falando que a Nara está... Já está sempre falando assim, ó, Nara, eu estou aqui só para dizer que eles estão assistindo a aula de estatística. Está vendo? Olha aqui. Está vendo? Já mandei o link para você, Narayane. Estamos te esperando aqui. Vamos lá. Já estamos, então, com nossos 30 participantes. O pessoal está entrando, né? O pessoal da Bia, o pessoal da Narayane, os alunos todos estão entrando. E desejar a todos aí, primeiro, boa noite. Eu acho que faz um dia que eu não vejo a maioria. Um dia, o WhatsApp, aqui estou vendo todo mundo. Primeiro, assim, apresentar aqui o Guilherme Sales. Ele vai trabalhar com vocês a introdução oratória. Ele é um ex-aluno nosso, da nona turma de ciências contábeis. A Narayane acabou de chegar para agregar aqui o nosso evento lindo. Oi, Nara! Boa noite! Oi, Nara! A Narayane, o Gui, ela é prima do Lucas e é mais brava que o Lucas. Só para você ter ideia. Ela é mais brava que o Lucas. Eu acho que o Gui deu uma travadinha. Agora ele está destravando. Ela é mais brava que o Lucas. E está assim, nós estamos em uma disputa aqui no curso. Quem reprova mais? Se é a Narayane, se é o Lucas. Está uma disputa aqui. A Bia também está entrando nesse par aí. Esse semestre eu vou dar um barril de chope de 50 litros para quem reprovar mais. Vamos ver agora. Ô, Bia! Vamos entrar na concorrência, então. Eu acho que a gente devia entrar na concorrência. Acho que a gente devia fazer um cartel. Eu e você, Nara. Aproveitar! Vou aproveitar. Muito bem. Meus queridos, então, boa noite. O Guilherme, eu estou apresentando bem rapidamente. Ele é sócio. Você foi fundador, né? E depois você vai falar um pouquinho da Vox2You, porque eu lembro quando começou. Quando começou. E aí você já, todo animado, todo animado. E hoje aí está com várias franquias. Esses dias eu passei perto do Ribeirão Shopping. Uma franquia da Vox2You. Eu acho que, não sei se é franquia ali, se não é. Mas eu vi, eu falei, ah, Vox2You aqui. Eu fiquei, mas será que mudou o julgar? Eu fiquei na dúvida, né? Depois eu vou perguntar para o Gui. E o Gui foi nosso aluno do curso de Ciências Contábeis. É um dos casos meus de sucesso. Que na quinta passada, como a gente tinha muito aluno, eu deixei o Guilherme para vir hoje. Porque, não só para ele falar da experiência dele, mas também para ele trazer um pouco do curso de oratória, que é essencial para todos nós. A gente tem professor que está fazendo o curso aí, tem coordenador que está fazendo o curso aí, que é o professor Anderson Manzoli, do curso de engenharia. Ele faz curso lá na Vox2You. Ele veio aqui esses tempos, não, tem nem uma semana. Ele veio tomar um café aqui em casa e falou, olha, faz, porque já está mudando muita coisa na minha vida. Estou prestando atenção. Então, Gui, vai preparando aí, porque daqui uns tempos, terminando só um curso que eu estou fazendo, eu logo, logo estou como aluno aí também, tá? Então, Gui, vou deixar a palavra com você. A professora Bia e a professora Naraiane vão ficar aqui como moderadoras do chat com vocês. E excelente palestra. Detalhe, pessoal, o Guilherme trouxe duas, dois cursos de oratória para sortear, no finalzinho, tá? Da palestra, só para quem estiver presente até no final, tá? Dois cursos. Engasguei, viu, gente? E também a lista de presença vai ser passada no final para a gente poder lançar as horas da CCs, tá bom? Beijo a todos e até daqui a pouco. Bom curso aí. Passo a palavra para você. Eu vou fechar minha câmera para você ficar bem grande aqui, bem em beira da casa. Obrigado, Gui. Boa noite a todos. Bia e a Naraiane, eu fiquei assustado, viu, Naraiane, pela apresentação aí. Porque o Lucas tinha... Ele era famoso, ele era um pouco terrorista na época. Mas é... Não sei se você... Tem que ter vários casos que depois eu posso te contar no particular, assim, eu te mando uma mensagem lá. Deu um conselho para ele. Deu? Legal. Ele só não atrapalou ninguém. O resto, eu acho que ele fez tudo lá. Ela deu conselho, sim, viu, Guilherme? O conselho é de ser mais bravo ainda, viu? Eu acho que ele não era tão bravo. Beleza. Lucas é um carinho incrível. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Muito bom. E prazer. A Bia também está conhecendo hoje. Bia, prazer. Depois, acho que a gente vai acabar conectando mais também. Queria deixar vocês bem à vontade também. E todos que estão aqui. Eu sei que o pessoal está chegando. Eu só vou combinar, Bia e a Naraiane. Pode chamar você de Bia e a Naraiane mesmo, não é? Lógico. Lógicamente. Como a gente está online, qualquer coisa pode acontecer de oscilar um pouco a internet, acontecer algum imprevisto. E aí vocês, como moderadoras, irem puxando. Geralmente trava a imagem, mas o áudio continua. E eu vou dando sequência. No último caso, aguardar uns 5, 10 segundinhos aí que eu estou reconectando com vocês. Tudo bem? E pra puxar aqui, e pra deixar vocês bem à vontade também, esse vai ser mais um bate-papo, até porque oratória fala muito de protagonismo, né? De ouvir, não só de falar. E como a gente está no YouTube, automaticamente no YouTube, eu não consigo ter interação. Quando a gente faz, a Alessandra, todo ano, ela convida a gente pra estar ali entregando bastante conteúdo. A gente faz presencial, coloca o pessoal em cima do palco, viu, Bia? Nadiane, você que é do terrorismo, tá? A gente coloca o pessoal em cima do palco, todo mundo vai, se relaciona. Aqui não tem como fazer isso, então eu queria que todo mundo participasse o máximo possível, digitando aqui no chat. E a Bia e a Nadiane vai conduzindo comigo, vai me dando um direcionamento pra gente estar respondendo e pro focar aqui. Como a Alessandra falou, eu sou um dos sócios da franqueadora Vox2U, e hoje é a maior rede de franquias aí da América Latina. Nós temos franquias em todas as regiões do país. A gente está com 74 atualmente. 75 hoje, né? Fechamos mais uma franquia no Nordeste. E quando ela falou em que era um peito, tudo bem. Mas você pode também colocar a pessoa, falar pra gente colocar ela no vídeo ao vivo, fazer uma oratória aqui, e você dá o curso pra essa pessoa. Fique à vontade. Muito bem, tudo bem. Então, as duas aí, daqui a pouco, vamos poder escolher. Mais terrorismo ainda. O pessoal está treinado em terrorismo, né? Hoje em dia está... Então, já vai escrevendo do lado, vou pedir pra vocês. Quem gostaria de entrar aqui, e vou dar uma dica. Daqui a pouco eu vou puxar, se for possível isso, óbvio. Pra vocês venderem seu peixe, seu produto, seu serviço. Então, se você já está no mercado de trabalho, vem falar do seu negócio aqui. E se você não está, vem vender seu currículo. Porque, como eu, que tenho várias empresas, eu posso estar tendo uma oportunidade lá. E muita gente que está aqui também, com certeza vai estar te assistindo e talvez vai comprar a sua pessoa e, de fato, o que você faz e o que você acabou vendendo. Como a Alessandra citou, eu fui aluno de 2000... Eu formei em 2014 na nova turma de ciências contábeis. E a turma era gigantesca. Tinha mais de 130 pessoas. Na formatura, formamos em 80. Teve gente que acabou... Não sei se vocês conhecem, se existe ainda DP. Tem pessoas que acabou mudando de cidade. Enfim. Mas nós formamos em mais de 80 pessoas. era uma turma fantástica. E uma dica já para a gente começar aqui é que você que está ingressando... Eu não sei, Bia e Nalaiane, se aqui só tem pessoas que estão ingressando ou já tem pessoa que faz curso? Como que está o curso? Então, a gente tem os calouros aqui. Os meus calouros. Os calouros da Nara, né, Nara? Tem também o pessoal dos vetoranos. Tem, assim... Acho que já tem uma mistura. Está todo mundo aqui, bem bolado. Vamos lá. Eu vou contar uma situação para vocês que estão chegando. Até quem está, às vezes, no último ano. E talvez já teve essa oportunidade. Mas eu lembro até hoje que eu, Guilherme, sou muito tímido. E eu não tinha técnica e ferramenta nenhuma de oratória. E sou muito tímido mesmo. A Alessandra, que me conheceu mais na intimidade, vivendo quatro anos comigo ali, sabe disso. E na primeira oportunidade que eu tive, quando eu conheci a Alessandra, que ela falava muito de auditoria, no comecinho ali da faculdade, quando tinha a integração dos iniciantes, a gente sentou no auditório e no segundo dia desse relacionamento tinha que se inscrever para ser representante de sala. E eu, muito tímido, não fiz isso. Só que aí, conversando com a Alessandra, eu lembro de vários conselhos, de vários professores dela, mas ela chegou e falou, olha, você tem que se expor para ser um bom profissional. Você tem que se posicionar. E, além disso, obviamente, estudar e ter a constância, entender muito do processo. Estudar além da faculdade também, não se acomodar dentro dessa rotina. E eu lembro até hoje que nós tínhamos duas pessoas que foram candidatas e que ganharam, que eram o Edgar e o Rubens Berto, líder e vice-líder, vice-representante. E eu me expus, só que eu fiquei em terceiro. Só que o Edgar, ele acabou mudando para o sul do país. Hoje ele mora fora do país, eu acho que na Irlanda, se não me engano. E acabou eu subindo para o segundo, para o vice-representante. Só que o Rubens não queria ser representante. Eu assumi como representante da turma, isso no terceiro mês de faculdade. E foi, gente, o principal motor para eu conseguir me posicionar. Porque eu não tinha técnica, eu não sabia nada de oratória, eu tinha muito medo. Só que a primeira dica que eu queria já dar para vocês aqui, antes de vocês começarem a acreditar, talvez num conto de fadas, que oratória tem que saber muita ferramenta e tudo mais, tem sim uma ciência. Só que o primeiro passo é você se posicionar. Então, mesmo que você estiver com medo, vai com medo mesmo. Porque aí você vai errando, vai praticando, o importante é que você se posiciona. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, inclusive que formaram comigo em outras turmas, que se formaram na faculdade e hoje são liderados, às vezes, por pessoas que tinham, que estudavam com essa pessoa também, mas as duas eram muito bem relacionadas de nota, de comportamento, ou até nem tanto assim, mas se dedicavam na faculdade. E a pessoa não conseguia liderar porque não conseguia se posicionar. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes dentro do escritório de contabilidade, na editoria, onde vocês estiverem lidando com o cliente, muita gente tem muito portfólio teórico e técnico, só que na hora de colocar em público vende uma Ferrari, não é, Bia? Como se fosse um Fusquinha. Então, o oratório está totalmente relacionado nessa questão de você saber se posicionar, mas antes de você ter a ferramenta técnica, só vai, se joga, não precisa ficar pensando o que o outro vai pensar, no julgamento, e aí entra o que nós trabalhamos, viu, Bia? Você está me ouvindo bem? Eu estou. É aquela ideia, por exemplo, que a gente fala assim, vamos fazer uma apresentação de trabalhos aqui, aí os alunos ficam, nossa, mas eu sou tímido, nossa, mas eu tenho que falar, nossa, é aquela coisa que você acabou de falar, só vai e fala, assim, e vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, e o mais importante, isso daí já é uma prova viva de quem vai ser, não quer dizer, não existe o 880, porque sempre há tempo para aprender, quem acha que já está muito preparado, ter um pouco de ego, que é normal, está errado, e quem achar que sempre está atrás de outras pessoas, também está errado, porque hoje eu posso aprender uma coisa e sair aplicando, inclusive aqui, eu espero que muita gente saia daqui e falasse, cara, eu não estou preocupado, porque eu tenho medo, porque o Guilherme era muito tímido, e eu sou ainda muito tímido, só que eu consigo controlar a minha ansiedade, consigo controlar as emoções, que a oratória trabalha isso, não é só subir no palco, mas pega a ideia das professoras, das coordenadoras, tanto da Maraiane quanto da Bia, e quando tiver um posicionamento dentro da sala de aula, quando vocês tiverem para apresentar, primeira coisa, vocês entenderem muito bem do assunto, se prepararem para o assunto, obviamente, mas o que você está, às vezes, negligenciando, não tem um dia lá se posicionar, às vezes só fazer o trabalho, eu conheci muita gente que só fazia o trabalho e deixava outro apresentar, pode ter certeza que isso vai refletir na sua carreira depois, no seu escritório, quando você tiver 5, 10, 15 pessoas liderando, quando você, mesmo que não líder, quando você tiver que falar com o cliente, geralmente você vai terceirizar isso para outra pessoa, e às vezes, quem não tem tanto know-how técnico e teórico quanto você está absorvendo, pode ganhar e ter mais ascensão, sem competir com as outras pessoas, mas competindo com você mesmo, às vezes você deixa de se expor, não é Bia? Não sei se você quer complementar um pouquinho. Eu queria completar isso também, porque eu fiquei pensando no seguinte, a pessoa super tímida, tal, ela faz um excelente trabalho, mas não sabe se vender, não sabe se posicionar, não sabe nem conversar, e a gente tem que ter essa interação, para todos os momentos, não só quando a gente estiver trabalhando com clientes, ou quando a gente estiver trabalhando com os nossos líderes e os nossos colaboradores, mas também com outras, em outros momentos, né? Então, por exemplo, eu vi que tem um pessoal aqui de enfermagem, a gente também tem que ter esse contato, assim, um pouco mais próximo, né? De pacientes, então eu acho que é uma coisa, assim, fenomenal. E a gente sempre atende, né? Ô, Bia, Naiane, faz um favor, vocês duas, quais são os cursos que mais vocês acreditam que estão participando aqui? Porque aí eu posso até dar alguns exemplos de pessoas que procuram a gente e que de alguma forma consomem. Eu vi que teve gente aqui, desculpa, viu, Naiane, que citou aqui, ah, eu sou do Nordeste, qual cidade? Depois entra aí no site, vox2u, como está no meu nome aqui, .com.br, a gente tem várias cidades do Nordeste, muitas, muitas, inclusive nas principais capitais, tá? Vamos lá, Naiane, seu posicionamento. Eu achei muito importante, eu até parei pra pensar, assim, na minha vida acadêmica e profissional, né? Apesar de não parecer também, eu sou uma pessoa muito tímida com as pessoas que eu não conheço, eu tenho um certo, tinha um certo bloqueio, a gente vai trabalhando isso. Você, e você conseguiu, de acordo com a rotina, quebrar isso, né, Naiane? Sim, porque apresentação de trabalho, eu até comento com eles, a minha pós-graduação, o trabalho que era pra eu apresentar em 15 minutos, não deu 5 a apresentação. Aí, depois disso, que você para, eu vou pensar, não, você tem que respirar fundo e com calma. Perfeito, muito bem. Quais são os cursos que mais tem aqui, Bia? Cita pra mim, só pra eu... a gente, aqui tem muitos cursos, tem o pessoal da administração, o pessoal da contábeis, de RH, mas também tem o pessoal da enfermagem aqui, então, eu acho que tem os cursos mais de gestão e alguns alunos, assim, de outros cursos aqui. E tem, por exemplo, tem um comentário aqui, da Marisa, que ela tá falando assim, também sou tímida, mas nesses quesitos de apresentação, gosto de apresentar primeiro pra não dar tempo de ficar insegura e o medo travar. O que você acha disso? É, aí, de fato, a gente fala que, dentro da metodologia, vou dar um exemplo pra vocês, obviamente que o objetivo aqui, eu trouxe seis dicas muito fortes de oratório que dá pra você aplicar na manhã já, só que vocês já estão trazendo informações que vai muito além de técnica. O que a gente trabalha hoje? Pilares iniciais da comunicação, que aí, eu vou dar duas dicas vezes, a gente trabalha o comportamento, coaching na comunicação, não é curso de coaching, mas são ferramentas pra pessoa se autoconhecer, entender sobre comportamento, sobre equilíbrio emocional de alguma forma, que tá totalmente atrelada a oratório, programação metalinguística e start-telling. Então, são quatro módulos lá impactantes. a pergunta dela, eu digo que vai depender muito do seu perfil, você tem que se respeitar, você não precisa se comparar com as pessoas, só que pra você não se comparar com as pessoas, você tem que estar o quê? Ter a segurança, porque senão você sempre vai ter esse pré-julgamento. E sendo muito franco, independente da posição, o importante é você ir se apresentar. Como eu falei, eu conheço muitas pessoas que às vezes não se expõem, não se posicionam, só que quando começam a fazer isso, você tem que começar de alguma forma. Se você se sentir mais seguro em falar primeiro e depois observar pra não ter comparação, ótimo. Pode ter certeza que você tá muito à frente de muitas pessoas. Hoje, não sei se vocês sabem, Bia, Narayani, todos vocês estão aqui, e o segundo maior medo do mundo hoje é falar em público. O primeiro é morrer, o segundo é falar em público. Ou seja, tem pessoas, podem dar um Google aí, que vocês vão encontrar várias matérias falando disso. No site da Vox mesmo tem muito artigo bacana que vocês podem consumir lá sobre isso. Por quê? Porque as pessoas, quando ela vai se posicionar, ela não tá preocupada em errar. Ela tá preocupada, geralmente, isso é uma consciência, por isso que eu falo muito de comportamento dentro da comunicação, do que as outras pessoas estão achando. E quando isso acontece, você citou a enfermagem, por exemplo, imagina hoje como que é uma profissão linda, porque, poxa, eu tenho pessoas da minha família que são enfermeiras, do HC, por exemplo, minha cunhada, Camila, aqui de Ribeirão Preto, e se você vê uma pessoa, eu, Guilherme, chegando lá desesperado porque aconteceu alguma coisa, e você vai fazer um filtro, você vai atender ali de alguma forma, e se você não me passar segurança na sua fala, se você, dependendo da maneira que você me olhar, dependendo da maneira que você cruzar o braço, que eu vou falar um pouquinho já dessa ferramenta de comunicação não verbal, sem você abrir a boca, eu posso já ficar mais desesperado ainda. Ou seja, não é só subir num palco e falar, não é só apresentar um trabalho, não é só liderar pessoas, é desde esse ambiente corporativo, que inclui a enfermagem, até dentro da sua casa. Por exemplo, eu tenho um filho, lindo, maravilhoso, eu sou um papai coruja, depois, tem um ano e sete meses meu filho, e dependendo da maneira que eu me posiciono com ele, vai refletir na educação dele daqui 12 anos. Ele vai lembrar de tudo que eu fiz, de como eu falava, se eu gritava muito com ele, isso daí reflete na formação dele. Aí eu sou casado, minha esposa, dependendo da maneira que eu trago a minha esposa, ele vai ser o reflexo disso. O que isso tem a ver com oratória? Oratória, gente, é tudo que a gente está fazendo a todo momento, tanto verbal, quanto não verbal. Se você, que aí eu vou entrar com algumas dicas, aí eu queria que a Naraiana e a Bia se conseguissem ir me pausando em cada dica, para ler as perguntas e trazerem aqui no estado, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês? Primeiro que, só lembrando, quem chegou agora, Bia, você que estava desde o comecinho, no final aqui, eu vou dar dois cursos gratuitos para vocês, online, tá? Nós temos tanto metodologia online quanto presencial. Para quem tiver até no final, a Bia e a Naraiana, então vou deixar o problema com elas, não vai ser eu, elas vão fazer um sorteio no Excel da lista de presente, então preencha, tá? E também, no final, eu vou dar condições especiais para vocês fazerem os cursos presenciais também. Em Ribeirão, nós temos duas franquias, uma delas é uma própria minha, a outra é de um franqueado muito querido, que fica, cada uma fica do lado de um shopping, mas depois vocês vão ter acesso a isso também, mas vamos lá. Eu queria dar a dica aqui de comunicação não verbal. Tem muitas pessoas, que aí eu vou usar a Naraiana agora de âncora, não sei se você já viu isso, Naraiana, que tem pessoas que às vezes falam, falam, falam e não falam nada. Tem pessoas que às vezes, como foi citado, que você até falou, poxa, eu fiz minha apresentação que era em 20 minutos, em 5. E às vezes, obviamente que eu vou te usar aqui de âncora, porque você liberou, né? A gente já acompanha nos bastidores aqui, vou até piscar o olho aqui, para falar que foi isso, que não foi isso, estou pegando ela aqui, ao vivo e a cores, ela não estava preparada. É o seguinte, às vezes, na nossa ansiedade, que é normal, ou no nosso pré-julgamento, que a gente fala, nossa, eu não posso sintetizar tanto, só que eu também não posso deixar a coisa desenrolar ali, porque senão eu perco o meu tempo. Às vezes, a gente acaba se perdendo. Por mais que a gente estudou 4 anos, ou um ano inteiro, para fazer aquela apresentação, que vale, às vezes, tanto a graduação, depois um mestrado, um doutorado, quem vai seguir a carreira acadêmica, às vezes, a gente não passou a segurança que tinha que passar, mesmo que o conteúdo era fantástico. Então, tem pessoas que, às vezes, falam, 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 até numa reunião normal, reparem, e aí eu vou fazer julgamento, não julgamento, eu vou instigar vocês a julgarem, não falem para as pessoas, porque seria até não gentil, só que se observem depois. Onde você estiver trabalhando, seja home office, por Zoom aqui, como a gente está fazendo pelo YouTube, por exemplo, por telefone ou presencial, comece a observar a pessoa. Tem gente que faz assim, Naraiane, vai no começo da apresentação, volta no final, vai para o meio, e quando você vê, você está assim, cara, o que ele está falando? O que será que essa pessoa está querendo me dizer? Eu já vi muita gente que, às vezes, vai dar um feedback, tanto dentro de casa, quanto no meio corporativo, e fala, fala, fala e não fala nada, a pessoa sai dali desconstruída, e a maioria das pessoas hoje, que saem das empresas, não são pela empresa ou por alguma coisa, é pela liderança. Só que tem o inverso também, tem liderança que não consegue transformar ali um relacionamento positivo, porque o liderado também é bloqueado em saber ouvir. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Que dentro da comunicação, aí, indo para a comunicação, primeiro, não verbal, eu gostaria que, antes de falar de sintetizar texto, viu, Naraiane, comecem a se ouvir mais, que aí é verbal, só que antes disso até, comecem a entender que as pessoas que estão te assistindo, Naraiane, por isso que eu gosto de ter muita gente aqui ao vivo, na telinha, no YouTube, elas podem estar falando mais do que as palavras, aí você consegue corrigir a sua apresentação, corrigir o seu discurso. Vou dar um exemplo aqui, se eu estiver conversando com a Naraiane, como eu estou, eu expus ela, ela deu, aí eu vou te colocar aqui, Naraiane, você deu uma ajustada na cadeira, quando eu te puxei. Não quer dizer nada, mas talvez, opa, te peguei de surpresa. Dependendo da maneira que eu estiver falando com você, seja falando de uma maneira correta, ou seja falando de uma maneira incoerente, falando, falando e não falando nada, talvez você vai cruzar o braço no meio do nosso discurso aqui. O que isso quer dizer? Talvez nada, mas probabilisticamente, quando a gente cruza o braço, ou cruza as pernas, ou fica com a perna voltada para a saída da sala que você está aqui, ou se você fica muito, às vezes você está conversando aqui comigo, e está vendo, eu estou movimentando muito, eu não estou satisfeito de alguma forma. Ou pode ser um ambiente, que aí você não tem, é como definir, que seria os 10% que a gente fala que você não controla, ou você é apresentadora, pode fazer parte dos 90%, que é o quê? Você não está gerando uma conexão com a pessoa, você não está conseguindo impactar no discurso. E como você observa isso rápido? Analisando as pessoas. Tanto ouvindo elas, obviamente, mas antes disso, conseguindo ver o comportamento não verbal. Porque nós somos mais eloquentes, eu, Naraiane, com gestos do que com a fala. Nós impactamos mais com gestos do que com a fala. Vou dar um exemplo aqui para vocês de novo. Sempre, que aí é uma dica, depois eu vou dar um exemplo. sempre que vocês forem falar, fiquem com os braços acima da cintura e as mãos soltas. Por quê? Imagine só, você consegue ficar em pé, Naraiane, ou não? Não? Possigo. Seu fone vai cair, né? Então não precisa ficar, não. Consegue? Então vai, vamos simular o vídeo aqui, depois você vai escolher uma aluna aqui também, não tem problema, tá? Vamos lá, fique em pé, por gentileza, Naraiane. Muito bem. Então vamos lá. Em pé, beleza. Naraiane, não tem problema, estou vendo ela muito bem. Muito bom. Naraiane, eu vou pedir para você conversar comigo, só que com as mãos, os braços soltos e abaixo da cintura, tá? Fica da maneira que você está. Não mexe seus braços, só que eu queria que você falasse quanto tempo você está na carreira acadêmica e qual que é a sua área de atuação extra-acadêmica? Na carreira acadêmica desde 2014. Ah. só lecionando, só não, né? Bastante coisa desde 2014 entre ensino regular e universidade. Beleza, muito bem. Olhem só, gente, ela falou, ela conseguiu pausar, ela conseguiu modular a voz, só que você viu que a mão dela queria de qualquer maneira se quiser. agora eu vou dar, olha só como é importante isso, eu estou sentado, gente, estou aqui em casa, estou home office hoje, eu estou aqui com os braços acima da cintura e as mãos soltas, porque eu consigo falar, vou dar um exemplo aqui, eu estou há quatro anos na carreira acadêmica, só que eu comecei em 2014 e eu tive um trajeto que eu passei, ou seja, eu estou aqui me comunicando. Agora eu gostaria que você falasse a mesma coisa, só que com as mãos acima da cintura soltas, por que soltas? Porque se ela estiver com a mão fechada, olha só, pessoal, estou há quatro anos, eu travo a mão, quando eu travo a mão, ou eu coloco no bolso, ou eu cruzo o braço, ou eu fico com a mão abaixo da cintura, probabilisticamente eu estou passando ou insegurança, ou nada, só que de alguma forma eu não estou conseguindo ser persuasivo no não verbal, porque as pessoas vão prestar atenção só na minha voz, só que se representa mais de 50%, mais de 70% da nossa comunicação é não verbal, de alguma forma, como que eu não vou utilizar meus gestos aqui, o meu corpo, falando. Então vamos lá, Narayane, fala um pouquinho, com as mãos assim, você fica com vontade. Eu tenho, eu acabei de observar que eu tenho esse costume de fazer assim, até importante. Não tem problema, só fala assim. Muito bem. Qualquer assunto, fala um pouquinho aí de você, se vende aí, com vontade. Me vender, vamos lá. Eu estava até conversando... Vai lá, vai. Aí, eu já timidei, já vai me travando, eu travo para essas coisas. Eu estava conversando com o pessoal, eu tinha citado para eles, importante, você falou do mestrado, teve uma época que eu comecei a fazer, mas parei, estava muito longe para ir, muito caro para ir, e agora, prestando de novo e aguardando aí, quem sabe, começar esse ano aí para estudar mais um pouco. Perfeito, muito bem, uma salva de palmas para a Narayana e coloca a palminha. Não, pode palminha, não. Você não vai ver a minha cara, ó, está quente aqui já. Pega esse link do YouTube aqui e manda para 25 amigos, está para ver a Narayana. Desafio, quantas pessoas tem aí conectadas? Fala aí, Bia. Nossa, deu até calor agora. Vem, deixa eu ver aqui que eu não sei direito, pera lá. Não tem problema. Bia também não, Bia. Vamos fazer um desafio aqui para vocês. Eu também não, eu vejo aqui que tem um monte de gente. Isso, ó, eu vi aqui tem 51 pessoas. 61. 61. Para a gente chegar a 100 pessoas conectadas aqui, 100 pessoas, tá? Aí, a Bia vai fazer um desafio para alguém aqui que está no chat. pode ser, Bia? Vai chamar alguém para fazer o vídeo. Pode ser 100 pessoas. Deixa eu passar também. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal, dando sequência. Quando eu falo no não verbal, vocês percebem que a gente começa a se relacionar melhor. A gente consegue ancorar. Você falou da mão, por exemplo. Quando você está com os braços soltos e acima da cintura, você consegue falar que você está indo, que você, no passado, no futuro, que os indicadores subiram, que os indicadores baixaram. Você consegue se relacionar. Só que, quando você não tem o que fazer com a mão, tem pessoas que, às vezes, pegam a caneta e ficam, sabe? Esse barulhinho. E mostra várias coisas em uma entrevista de emprego para o seu cliente, dentro da sua casa, na enfermagem, várias coisas. Só que é o seguinte, o que eu vou dar de dica para vocês? Mãos, apoiem os dedos, está vendo da maneira que eu estou aqui? Apoiem os dedos. Só que se você ficar só nessa postura aqui do orador, por exemplo, às vezes, você vai ficar muito rebolher, aquela coisa muito robótica, que ele tem o estilo dele, mas tem gente que, às vezes, quer ser igual. Não dá para você ser igual à pessoa, você pode modelar. Então, você apoia um dedo no outro, por exemplo, as mãos, você pode estar aqui falando. Quando você solta, olha só, pessoal, boa noite, meu nome é Guilherme. Hoje, falaremos do assunto X. Ontem, falamos do Y, amanhã, falaremos do Z. Eu estou com a mão apoiada aqui. Outra coisa que vocês podem fazer para não ficar só nessa postura, as mãos mesmo, mesmo que encostadas, os dedos, você pode apoiar uma mão na outra, só que eu não estou apertando. Porque quando eu aperto e começo a fazer isso, eu, Guilherme, já consegui cada desconto comprando carro, negociando com o cliente, porque eu percebo que meu fornecedor está ansioso. E mesmo que não seja ansiedade, eu vou apertar mais um pouquinho ali, porque eu sei que ele está, probabilisticamente ele está nervoso. Então, fique com as mãos soltas de alguma forma. Guilherme, eu tenho que ancorar em alguma coisa no meio de uma apresentação. Você pode pegar um apresentador de slides e segurar ele, uma caneta, e segurar ela. E a sua mão fica solta, você tenta apoiar, só que não fica fazendo movimentos que não são rotineiros. Porque eu vi algumas pessoas falando assim, olha, eu, Guilherme, eu vi gente falar aqui, eu sou muito comunicativa, só que às vezes, eu não sei se eu li errado aqui no chat, mas depois você pode me ajudar aí, Bia. Só que às vezes eu me perco na minha comunicação, sou muito comunicativa. Eu, Guilherme, por exemplo, eu também sou muito comunicativo e não verbal, só que você tem que controlar isso. Porque isso daqui é a mesma coisa, tem gente que está falando assim, o seguinte, pessoal, ontem eu estava de tal forma que, está vendo, meu irmão, não estou falando nada, não está condizendo com o que eu estou falando. Não faz sentido eu conversar desse jeito, porque o meu corpo está falando uma coisa, e a boca. Ou seja, o seu corpo, Bia, Narayane, ele é um conjunto dentro da comunicação. Se você está falando uma coisa com a mão e outra no verbal, seu público fica desconexo, ele se perde. Entenderam? Então, a dica que eu dou para vocês é, se observem e trabalhem a postura. Mãos acima da cintura e solta, seja em pé ou seja sentado, tente identificar onde vocês estão apoiando as mãos e sempre tente se comunicar de uma maneira que a sua boca fala uma coisa e seu corpo diz nem de cor exato, mas mais próximo possível do que condiz com a sua comunicação. Ok? Combinado? Ô, Bia, quer complementar alguma coisa? Que aí eu vou para a próxima dica aqui. Vamos lá. Porque, sabe, sim, porque tem uma pergunta, um comentário, na verdade, da Júlia Nunes, ela escreveu assim, que ela perdeu um emprego por conta da timidez e porque ela não conseguia conversar com o pessoal do serviço, ela se saía muito bem nas obrigações, mas ela não conseguia fazer essa comunicação. Como é que, qual dica que você pode dar para ela? Essa parte, assim, dela se observar seria uma forma dela começar a tentar se policiar e ter um bom rendimento? Sim. O que ela fez, qual que é o nome dela? É, é. Júlia. Júlia, Júlia. Primeiro, sempre, sempre, isso é cultural. Oratória não é cultural, para vocês terem uma ideia, mas o julgamento é cultural. Todo mundo está sendo julgado. Tem uma frase que diz que a primeira impressão é a que fica. E, sendo muito sincero, é a que fica. Você raramente tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. É por isso que nós temos mais de 25 mil alunos hoje. Por quê? Bia, essa pergunta foi muito importante porque, às vezes, as pessoas, elas se preparam muito tecnicamente, tem que se preparar, eu me preparei, eu tenho CRC ativo, eu tenho outras formações, tem MBA, eu sou diretor comercial de uma franqueadora onde eu sou sócio, como eu falei, só que não adianta nada ter aqui, o cemitério está cheio de boas ideias. E quando a gente usa essa frase forte, que tem, até jargão hoje em dia, né? Porque você acaba, de alguma forma, identificando que tem gente que guarda tudo aqui dentro. Aí, vamos lá, na entrevista de emprego, primeira coisa, você tem que se preparar. O que é se preparar? Isso não tem nada a ver com como falar, mas isso é uma preparação para a entrevista. Você tem que conhecer a empresa que você está indo, então estude sobre ela, entre na internet, não custa nada. Hoje em dia, a gente fica tanto no Instagram, no Clubhouse, não sei aonde, e não se prepara, às vezes, isso me entrevista. Não que seja o caso dela, mas acredito que vai servir também. Entenda a empresa, onde ela nasceu, quantos funcionários tem, qual que é o nicho, entenda mais do que qualquer pessoa que vai estar lá, porque a maioria das pessoas são preguiçosas para isso. E é natural. Segundo, eu tenho que estar muito seguro. Então, estando seguro, vou dar um exemplo, eu poderia muito bem estar aqui de blazer, de camisa social, dando uma live aqui para vocês, só que eu sei, de fato, que a maioria das pessoas saíram do trabalho ou estão home office, eu falei, poxa, eu preciso me adaptar ao público que eu estou indo. Então, eu estou de gola polo, eu não estou tão informal, mas eu estou seguro para o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, me preparei no marketing pessoal. Então, eu estou aqui para todo mundo entender, todo mundo conseguir falar, poxa, o Sales não está nem tão formal, que ele está longe, nem tão informal, que está tão longe também do que ele quer passar. Então, na entrevista de emprego, tem que ter um marketing pessoal associado com o público que você está indo lá. Se você está fazendo uma entrevista no escritório jurídico, analise, passe um dia antes, analise como que o pessoal entra na empresa. Se você está indo trabalhar em uma empresa, diz, o que custa você ir investigar um pouquinho? Liga na empresa, vê como que a secretária te atende, vê quem trabalha ali, comece a investigar um pouco para você ter um marketing pessoal muito próximo do que a empresa tem. E, indo para a parte de comunicação, você tem que dominar o assunto. Se você está fazendo uma vaga para a área de RH, ou área de vendas, ou área contábil, jurídica, ou o que seja de enfermagem, independente da área que você estiver, você tem que saber o que você está falando. Se você está com uma vaga, vou dar um exemplo aqui, eu tive já uma consultoria tributária também, com um amigo que estava comigo, dois amigos, de fato, e ali, o que a gente fez? A gente criou uma consultoria tributária para prestar serviço durante a faculdade, além das outras coisas que a gente trabalhava, para ganhar uma grana extra. Só que eu ia falar de tributária, se eu não soubesse de tributária, eu não ia vender para os postos de gasolina que eu atendi em Ribeirão Preto análise de cadastro e redução de imposto que eles pagavam de alguma forma. Então, eu tinha que entender daquele assunto. Se eu estou em uma entrevista, eu tenho que preparar do assunto que eu estou indo. Você não tem que ser um gênio, mas você tem que entregar tecnicamente. Quando você tem esses três pilares que eu citei, você vai seguro para a entrevista. Aí, quando você está seguro na entrevista, aí vai ao operatório. O que você tem que ter? Linguagem não verbal. Acabei de falar. Então, se posicione, identifique como que você está se posicionando. Faça com que o que você esteja falando está condizente com o seu corpo. Trabalhe muito a respiração para você não ficar ansioso, para você conseguir de alguma forma ter ali o equilíbrio emocional para as perguntas, porque eu faço muita entrevista. Como diretor comercial hoje, nós temos mais de 400 colaboradores em todo o Brasil, contando as pessoas que trabalham nas franquias, e da área comercial são mais de 200. E desses 200, pelo menos 30, 40% da rede, eu tenho contato para fazer um processo seletivo, para ajudar o franqueado. E lá, eu faço perguntas para tirar a pessoa da zona de conforto dela e ela acabar se comunicando de uma maneira menos robótica. E aí, eu pego dentro do oratório. Tem pessoas que eu faço uma pergunta, ela cruza o braço. Vou dar um exemplo. Eu já vi gente que na sala de espera da entrevista fica assim, fica jogado. Tem pessoas que às vezes quase dormem na sala de espera da entrevista. Ali já está fazendo parte, geralmente, da sua análise comportamental. Indo para a comunicação verbal, ali, você tem que falar o quê? Existem três, que aí seria até uma próxima dica, já vai valer aqui. Existem três tipos de vozes. Na verdade, são quatro tipos de vozes. Mas, você pode ter a voz, por exemplo, a voz de ouro, que é quando você se posiciona, você fala, boa noite, pessoal. Eu estou me posicionando, é a voz de posição. A voz que eu quero deixar claro que eu estou dominante. A voz de prata, que geralmente é uma voz professoral, não quer dizer que é do professor, porque eu vi que tem professor aqui que é uma do Lucas, não usa a voz professoral, provavelmente, que é quando você baixa um pouco toda a sua voz e você quer de maneira impactar ali, mas sem ser tão incisivo no que você está passando. tem a voz de bronze, por exemplo, que você trabalha de maneira eloquente. Não sei se vocês já assistiram Maria do Bairro, quem é da minha época, eu tenho 31 anos, eu vi que tem gente com mais de 31 aqui. Então, assim, quando você quer chamar o público, pode ser até a pessoa que está te entrevistando para fazer um storytelling, por exemplo, você quer contar uma história de como você passou aquele desafio, olha, na outra empresa, não tinha processo. E quando eu cheguei lá, eu analisei isso e eu criei, inclusive, se você quiser ligar para fulano de tal, que está aqui, ele era meu ex-gerente e foi muito, mas muito valeu para o meu currículo. O que eu fiz aqui? Eu estava na voz de prata, eu joguei para a voz de bronze, porque a voz que, quem não assistiu Maria do Bairro não sabe o que eu estou falando, mas a voz que ela é locante, aí eu pego e falo, é pessoal, nós vamos conseguir conquistar isso. Eu vou conseguir levar para a ação, as pessoas vão prestar mais atenção e quando você utiliza o storytelling, as pessoas prestam mais atenção, que é você contar histórias. Tem ferramentas para isso que não dá para eu falar aqui, porque é muito informação, mas você modula a voz. E para o fim, a voz de veludo, quando você vai querer tocar o coração, a alma, a cumplicidade, às vezes você leva quem é religioso aqui de alguma forma, quando você vê um padre, um pastor falando ali, pregando alguma coisa, quando você quer fazer uma homenagem na sua empresa de final de ano, por exemplo, você pode utilizar isso dentro da entrevista, porque às vezes você só quer que tenha uma oportunidade. E essa oportunidade que você vai estar te dando, você não está me dando oportunidade, você está dando oportunidade para a sua empresa para mais resultado, porque eu vou ajudar a sua empresa a me ajudar. Ou seja, você pode mudar o fã de voz de acordo com o que você está falando. O que é bom do tom de voz? Que você acaba trabalhando ali e você não se sabota, porque se você fala num tom de voz só, você está robótico. Tem pessoas que às vezes só falam na mesma velocidade de voz. Estou falando do mesmo jeito aqui. Todo mundo vai dormir aqui. Agora, se eu baixo um pouquinho a voz, às vezes eu consigo fazer quem está agora no celular assistindo o jogo do Palmeiras, nem sei se acabou, opa, ele ficou quieto, será que é a hora da chamada agora? Ou seja, você modulando a voz na entrevista, você consegue passar de alguma maneira mais segurança. E o principal, gente, é vocês falarem a verdade, falarem o que domina, irem preparado. E quando você está preparado, além de utilizar a comunicação não verbal, a modulação de voz, você pode ter vários insights ali de não querer criar. porque quando você está improvisando ali de alguma forma uma coisa que não é real, você pode se sabotar. E para fechar a dica aqui de emprego, que eu acho que serve para várias coisas, você fazer pausas. Por que pausas? Quem aqui já teve branco? Coloca eu aqui no chat aqui do lado. Já teve, Bia? Já teve, Naraiane? Olha, aqui, presente, presente, vivo. Constante, assisti, né? Constante. Quem falar que nunca teve branco, ou está mentindo ou ainda não nasceu, não fala, de alguma forma. Mas porque, sabe, ainda não está se relacionando com gente, porque é normal ter branco. E quando a gente tem branco, vou dar uma dica para vocês dentro do processo seletivo. Se você quiser falar rápido demais, você vai se sabotar. Ou em qualquer lugar. Mas quando você pausa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Faz uma pergunta para mim. Qual que é a sua pretensão salarial? Nessa hora, todo mundo assusta. Pô, fala quanto você vale. E não importa o que os outros pensam. Eu vou ser sincero. Eu sempre falei duas, três vezes mais do que o mercado paga para o cara olhar para mim e falar assim, ah, eu não quero esse cara. Se ele não me quer porque a empresa não é tão valiosa quanto a que tem que ser. Só que, às vezes, ele não pode pagar aquilo. Ele vai pagar um terço a menos. Às vezes, eu vou aceitar. Só que ele só fala, cara, se ele está aqui e quer aquilo, ele tem que subir aqui sete níveis para chegar a isso. Então, ele talvez... Eu estou só dando exemplo de salário aqui que eu vou ter que fazer pausa. Eu não sei o que responder. Eu fui pego de surpresa. Quando a pessoa me pergunta, eu falo, Narayane, você está perguntando qual salário eu gostaria de ganhar? Por ano ou por mês? Por mês? Se for por mês, você entendeu? Olha o que eu fiz. Primeiro, eu fiz uma pergunta reforçando o que ele perguntou, que é para eu refletir o que eu vou responder. Isso é oratório. Tem técnica que não dá para aprofundar tudo nisso. A gente trabalha mais de 150 dinâmicas, mais de 80 técnicas. E não dá para falar tudo aqui, obviamente. mas a pausa faz com que você não tenha branco. Só que não pode ser tela azul. Quem é da época do Windows? Aquela caixa, aquele computador? Eu sei se... Eu sou dessa época também. Mais de 30, geralmente, é dessa época. E tem uma tela azul quando o computador faz assim, pan, e trava. Se você fizer assim, Narayane, eu... Eu travei, né? Aí me deu branco. Então, você pode ir pausando. Narayane, você está me perguntando qual o salário eu gostaria de ter. Eu pausei. Você pode fazer pausas, respirar, sem ansiedade, não precisa se desesperar. Então, para entrevista de emprego, as dicas que eu dou dentro do oratório são essas. Porque não tem muito improviso para fazer, só que você já está saindo na frente de várias pessoas se você soubesse comunicar. Oratória, para a gente dar sequência aqui, aí eu queria fazer, abrir para Narayane, para a Bia, complementar e me jogar alguma coisa aqui para eu puxar o raciocínio. Não é o quanto você fala. É o que as pessoas estão entendendo do outro lado. Não é como você fala apenas. É como as pessoas estão te interpretando. Porque às vezes você está falando alto e a pessoa entende B. Às vezes a pessoa fala seis e você entende nove. E aí? Tem gente que às vezes fala, fala, fala e não fala nada. Tudo bem. Vamos lá, Bia e Narayane. Temos ainda 15 minutos aqui, né? Vamos para as perguntas aqui? Não dá para a gente mandar 15 minutos. Manda a pergunta aí. Vamos lá. Vamos também. Bia, só para... Fala. Era um comentário que estava lá em cima, acho que foi o Antônio. Ele falou assim que ele não tem timidez, porém, ele tem receio, ele trava de ler na frente das outras pessoas. Perfeito. Muito bem. Eu vou responder essa. oratória aí é um outro bicho papão que contaram para todo mundo. Não acreditem entusiastas, às vezes, porque isso daí não é cultural, gente. Oratória hoje é o inglês de 1990. Não é democratizado, por isso que a gente nasceu. Não é cultural. Por isso que poucas pessoas se posicionam. Só que imagine só, dentro dessa pergunta que vocês estão, Narayane, se oratória é só para tímido. Não é. Eu não sei se vocês conhecem, conhecem o Jorge Paulo Leman? Sabe quem é ele? É Dolo Danbev? Olha, eu sei que agora tem gente que vai conhecer. Dolo Danbev, Burger King, Ains, entre outras empresas. Hoje ele é o homem, o brasileiro mais rico novamente aí. Ele fez curso com a gente. Ele não é tímido. Tímido. Ele é um cara de negócio. Não sei se vocês conhecem o Diego do Flamengo. Depois entrem lá e acessem. A Grazi Barbosa, esposa do Zezé de Camargo. Enfim, tem muita, muita gente que fez curso com a gente que são conhecidos. Você acha que a Grazi é tímida? Ela tem, ela é influenciadora digital. Inclusive, ela tem o Eduque Seu Peso, né? E eu tô precisando consumir todo o teléu, Alex. Me conheceu fitness, atleta, da atlética lá. Ela olha pra mim e fala, pô, Alex, tá precisando fazer a Grazi Barbosa. Mas não é pra quem é tímido. Oratória é pra todo mundo. Então, o importante, mesmo que você não é tímido, é você se observar. Quem não é tímido e não se observa, às vezes, comete mais comunicação de maneira mais inadequada do que em quem é tímido. Porque quem é tímido, às vezes, até é um pouco mais tranquilo ali e se precaver um pouco na comunicação. Mas o importante é se posicionar. Depois você vai testando. Uma dica pra ele é, vai fazendo a comunicação na frente do espelho. Você vai fazer uma apresentação? Treino na frente do espelho. Você grava? Você trabalha na área de vendas? Grava a sua ligação? Você vai fazer uma apresentação? Grava a sua apresentação? Você vai atender um cliente ali que é enfermeiro? Grava o seu atendimento. Depois você se observa. Ou começa a se avaliar. Próxima pergunta aí, Naraiane e Bia. Vamos lá. Ó, tem uma daqui da Karina que tá falando assim. Às vezes eu paro no meio do escritório e falo o que eu ia falar mesmo? Isso. É o branco. E, digo mais, quando você tem branco, de novo, pausa pra falar. pausa. E não pode ser tela azul. Só que dica pra não ser branco. Você tem que... Quem aqui lê, e pode escrever muito sincero, viu? Três livros no mês. Escreva aqui no chat. Fala assim, eu. Presente. Beleza. Mas vai escrevendo aqui. Eu leio três, quem foi do chat. Quem aqui lê um livro no mês? Escreve, eu leio um. Quem lê cinquenta, trinta páginas no mês? E quem aqui sabe o que é livro? Né? Porque às vezes ninguém não lê. A leitura, ela é uma coisa que vai te agregar o quê? Portfólio discursivo, know-how. E quando você não lê, o que que acontece? Eu vi que a Karina colocou, ó, não leio nada. Karina, começa agora. Posso dar uma dica? Lê uma linha por dia. Uma linha por dia. Depois, na verdade, lê uma palavra por dia. Da segunda semana, você vai ter lido sete palavras, aí você começa a ler uma linha. Na terceira semana, você começa a ler duas linhas. Só começa, é igual falar em público. Por quê? Quando você lê, você tem tanto portfólio de palavras e argumentos, é criativo. E uma última dica aqui de leitura é não leia apenas coisas da sua área. A gente, às vezes, se prepara só pra sua área. Quando você é da área da contabilidade, vai ler coisas sobre química, vai ler coisas sobre... Ler quadrinhos, vai ler sobre... Vai ler coisa de religião, vai ler coisa de advogado. Eu não sei, mas lê todas as áreas que você conseguir. Por quê? Porque você não fala só com pessoas igual você. Você não tem portfólio. E pra gerar conexão, que é o rapport, que é você... Eu não vou conseguir falar tudo, mas no curso que eu vou dar aqui pra vocês, vai ter isso, vocês vão aprender, você aprende a se relacionar com mais pessoas de maneira mais eficiente. E se você não tem discurso, não tem palavras, não tem argumento pra todo mundo, as pessoas... O A não anda com o B. O que quer dizer isso? Você dificilmente vai se encaixar, vai conseguir se conectar com uma pessoa que ela acha que é diferente de você. E quando você sabe quem lê jornal todo dia ou ouve um podcast todo dia, coisas que fazem sentido e agregam, inclusive, não fica só vendo tragédia, não, porque é muito perigoso isso, tá? Mas também seja consciente e você vai falar com uma pessoa, qualquer pessoa amanhã, uma dica, acorda lá, 8 da manhã, 10 não importa, 5 da manhã, isso não importa. Mas leia alguma coisa, assista alguma matéria. O que você vai fazer depois? Você vai conversar com uma pessoa? Utiliza alguma frase ou algum conhecimento que você teve nessa leitura de manhã. Com certeza a pessoa vai olhar pra você e falar, poxa, você não tem nada porque eu também li. Ou se não, cara, eu não sabia disso. Então você tem que agregar pra vida das pessoas. Aí você tem menos branco. Tá bem? Vamos lá, próxima pergunta. Tem gente falando assim que lê notícia na internet, se isso conta, e teve um, quem foi que falou que lê e-mail? Cadê? Matheus, ele falou assim, eu leio os e-mails. Boa, boa. Aí vamos lá. A leitura, a leitura é importante. Só que imagine só, o que você tá agregando pro seu portfólio se você sempre ler as mesmas coisas. Vou dar um exemplo aqui pra você, não sei se vocês conhecem. Alibaba, estratégia de sucesso. Leia esse livro depois, quem quiser tirar uma foto aqui, não tem nenhum contexto curatório, mas fala muito de inovação, e principalmente com o momento que a gente vai ver agora. Se eu pegar uma página que leu, uma coisa que uma pessoa escreveu, que é um acadêmico do grupo tal, tal, tal. Você pode pegar um livro aí de geografia, que não tem nada a ver com o que você tá trabalhando, e ler, vai agregar muito mais o aluno do seu portfólio discursivo do que coisa que já é rotineira. O e-mail geralmente é padrão. Rede social, tem gente que fala que às vezes lê na rede social, que é legal, mas lê coisas sem conter, ou coisas que não representativas. Isso tem que ler também. Mas você começa a ler coisa que vai agregar pra sua vida. Começa a pegar livros, e não precisa... Hoje tem Kindle, hoje você consegue abrir no YouTube, audiobook, você não tá lendo, mas você tá ouvindo, você tá pegando o portfólio, vai ler, vai consumir conteúdo rico. Isso vai agregar muito no seu portfólio discursivo. Pode ter certeza, a Alessandra que tá aí, ela tá em reunião agora. Mas quando eu conheci a Alessandra, quem mais me inspirou nela? Eu falei, cara, como que cabe tanta coisa na cabeça dessa mulher? Aí eu peguei e falei, alguma coisa tem. Aí eu vi que ela lê muito, trabalha muito, hoje mãe, tem família, só que assim, você conversa com ela de finanças, ela entende. Você conversa de mercado imobiliário, ela entende. Você conversa de planta, ela entende. Você conversa de... Não sei se ela tá aplicando ainda alguns exercícios de auditoria lá, ela entende tudo. Só que às vezes... Game of Thrones também. Isso, Game of Thrones também. Então, isso tudo, Greg. Então, você tem que ler muito pra sua oratória, sempre você ter argumentos construtivos com várias pessoas, tá? E na entrevista de emprego, isso conta muito também. Concurso, quando você vai fazer, um tipo de... Não sei, tudo que você vai se relacionar, você tem que ter mais portfólio do que as outras pessoas. E, geralmente, as pessoas são muito rasas. Nós somos muito rasos quando a gente não quer agregar na vida da outra pessoa. E quando você quer agregar na vida da outra pessoa, se agrega na sua. Olha que... Isso daqui é muito lindo de falar. Porque quando você quer agregar na vida das outras pessoas, você se prepara. É louco isso, né? E se fosse pra mim, eu não me prepararia. Olha só. E aí você tem mais processo discursivo. Mas vamos lá. Vamos lá. Ó, tem um comentário aqui do Tiago que tem escrito assim, o meu problema é no tom de voz. Parece que a voz vai sumindo, aí acabo ficando nervoso. Como é que eu melhoro isso? O tom de voz. Tem várias ferramentas, inclusive, depois, eu vou passar aqui pra vocês um site, pra vocês verem um pouquinho, mas você fazer um aquecimento de voz. Vou dar um exemplo. Quando eu vou... Eu faço palestra no Brasil todo e eu dou treinamento todo dia. Eu dou cinco, seis treinamentos de vendas. Não diretório. Eu não sou professor, viu, gente? Eu sou diretor comercial, sou sócio da franqueadora. Hoje tem mais 200 professores fantásticos especialistas no método na voz. E eu faço o quê? Eu treino pessoas em vendas todo dia, o dia inteiro, treinando, treinando, treinando. Vou lá, faço palestra, faço workshop e volto. Você acha que eu tenho voz? Minha voz, ela é imponente. Ela é uma voz de ouro, né? Só que eu tenho que modular a voz. Isso é um conceito que você consegue ter qualidade na sua voz. Só que faço aquecimento de voz. Às vezes eu tô no carro, gente que olha pra mim e fala, esse cara é louco. Por quê? Tem aquecimento de voz que eu faço dentro do carro. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Ô, Bia, ativa seu áudio aí. Agora é com você, Vigui. Vamos, vamos. Fala comigo aqui, ó. Xuxa, a Sasha, Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Xuxa, a Sasha, eu já sinto o resto. Olha, bem devagarzinho. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Isso. Pregue isso no seu carro antes de uma reunião. Outra, calma aí que eu vou fazer isso rápido. Olha essa, hein, o labrador é livre na palavra e na lavra, mas não pode ler o livro que o livreiro quer vender. Outra, o capenga cangaceiro capengava na capoeira do cangaço. O guloso guri gulosava golezã enquanto a gulizava gritava. O rato roendo roia o rabo do rodovalho, mas a rosa, rita, ramalho, de ouver, roer se ria. Vou voltar aqui pra você. Esse processo, óbvio que eu não vou sair fazendo isso igual maluco, mas tem vários tipos de aquecimento de voz que o nosso aluno perguntou aqui, que você pode utilizar pra você estar o quê? Aquecendo a sua voz. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que às vezes acabam perdendo a voz porque antes de uma reunião longa toma água muito gelada, come uma comida pesada, depois fica empapuçado, como minha avó falava. A gente acaba não conseguindo. Tem que estar totalmente atrelado que o corpo está totalmente atrelado do que você está comendo, do que você está bebendo, e principalmente se você está ou não aquecendo a voz. Se um jogador de futebol tem que aquecer antes de jogar futebol, se você que faz academia tem que aquecer antes de fazer tal exercício, se você que dá aula tem que ler, tem que aquecer se preparar antes de dar aula, por que pra gente fazer o básico que é falar ninguém faz? Então a gente tem que fazer aquecimento de voz. É, não se preocupa com os nomes não, porque depois lá no site da Vox vocês podem pegar um livro lá, tem várias dicas pra vocês ficarem aquecendo. Só vou dar uma dica, faça trancado no quarto as primeiras vezes, sozinho, pra ninguém te chamar de louco, tá? De maluco, que me chamam de louco, esse maluco tá gritando aqui, tá falando, mas no final a voz sai muito bem. Vamos lá, nós temos, eu acredito que ainda tem cinco minutos, não sei como que tá de tempo, aí eu queria que vocês me conduzissem aqui, pra, se tem mais perguntas, porque aí depois eu vou dar o presente e fazer o sorteio. Deixa eu ver aqui, uma vez fiz uma entrevista de livro, e o apresenta, e o entrevistador me perguntou se eu estava lendo algum livro, por sorte eu estava lendo um, e ele, calma, e ele me pediu para falar sobre este livro. No meu caso, eu começo a explicar ou falar sobre algo, só que eu começo a falar muito rápido, e depois começa a gaguejar. Ou seja, primeiro que, ainda bem que você falou a verdade, né, porque não pode falar que está lendo uma coisa que não está, né, e essa questão de gaguejar é que é muita coisa, gente, não dá pra gente apelar tudo, mas a respiração, o aquecimento de voz, equilíbrio emocional, você ter segurança, porque tem um aluno nosso, chama Lucas Balerini, eu falo o nome dele porque é público e ele libera isso, ele já saiu várias vezes em jornais, como SBT, Globo, em reportagens, depois eu posso mandar pra Alessandro mandar pra vocês o vídeo da reportagem dele, que ele tinha, ele tem, né, gagueira, e ele fez o curso com a gente da Vox, e ele falou, cara, eu tenho ainda gagueira, só que eu pauso, eu respiro mais, e antes, a cada x palavras não tinha uma conexão, e ele deu entrevista lá pra essas emissoras, falando que melhorou muito, se você vê ele dando entrevista, quem conheceu ele, conheceu depois, fala, cara, fantástico, então é normal quem é gago ou quem não é, às vezes gaguejar ali de uma forma, só que isso é tudo em segurança, é uma questão que, óbvio, procura um fonoaudiólogo, um especialista pra ajudar, se for avançado, profissional, só que o oratório é uma ferramenta complementar que vai agregar muito, porque tudo tá atrelado ao equilíbrio emocional, à ansiedade, a você não respirar, a você falar muito rápido, quem não é gago e fica ansioso, estressado, às vezes gagueja, imagina quem tem a gagueira de fato, que não é o caso de quem citou, mas é utilizar a técnica de respiração e pausar e ter segurança do assunto. Só que, gente, é o segundo maior medo do mundo, esse, né, então se a gente não se preparar, é uma coisa muito louca. Até pra fechar aqui, não sei se vocês já fizeram um tipo de live, se vocês já tiveram alguma vez, participaram de algum tipo de comunicação no Instagram, no Zoom, igual a gente tá fazendo aqui, comece a fazer, comece a se expor, sabe por quê? Como eu falei, o cemitério tá cheio de boas ideias e tem muita gente muito vaga de informação que sai falando as coisas e não tem conteúdo e eu tenho certeza que aqui tem muita gente que tem conteúdo que pode ajudar pessoas, então vai falar, se prepara. Ah, Guilherme, eu falei mal, cara, você acha que Elon Musk começou do jeito que ele tá hoje? Você acha que Alessandra que tá aqui, que eu conheço muito tempo, quando ela começou do zero, ela tinha esse know-how que ela tem? Não, você tem que começar de alguma forma, uma coisa eu garanto, se Alessandra não se posicionasse, ela não se expôsse, ela não se relacionasse, ela poderia ser Alessandra mais intelectual como ela é hoje, só que com certeza ela não ia ter mudado a vida de muitas pessoas como mudou a minha, porque ela nunca ia conseguir me impactar subindo num palco pra 300 pessoas e eu falei, cara, eu quero ser igual a esse pessoal aqui, meu, como que faz isso? E aí eu vi que era só meter a cara, errar, errar, errar e errar. Então, se for pra finalizar, se não tiver mais pergunta aqui antes de fazer o sorteio, eu queria encorajar todos vocês a meterem a cara no trombone, se não tiver como fazer um curso agora, não tem problema, só vai fazer, vai se expor, tá aí na graduação, cara, a melhor coisa que eu fiz na vida foi entrar numa graduação, eu era, eu tenho 10 irmãos que não conhecem minha história, depois a gente pode se tomar um café, se conhecer, é bem legal, só que eu fazia barman pra pagar a faculdade, eu vendia, não sei se a Alessandra lembra, eu vendia Herbalife, eu vendia show, era meio cambista e trabalhava numa empresa de eventos, nos três primeiros meses da faculdade eu não, eu fazia isso, eu chegava com um gesso assim na minha gola polo, que às vezes eu montava projetando essas coisas, só que no terceiro mês, sabe o que eu consegui? um emprego na melhor, que na época era a única que fazia SPED em Ribeirão Preto, chamada da PES, é do lado da minha casa hoje aqui, devido à faculdade, que um amigo que estava lá dentro se conectou, conhecia, por indicação dos professores, que colem nos professores que dão muito sucesso, depois disso, fui trabalhar numa das maiores em Ribeirão Preto, que chama, chamava Gazini Campionário de Madeu, que hoje chama CDM, e até, meu sentimento, se tiver alguém que trabalha lá, que esses dias um dos fundadores acabou falecendo também, a esposa, e depois, eu realizei um sonho meu que era ser bancário, então eu fui bancário, e como que eu fui bancário? Os três negócios que eu citei pra vocês aqui, foi tudo com relacionamento aí na faculdade, tudo, 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 então, suga isso, e o principal da faculdade, não é só a parte teórica, que vocês vão estudar pra caramba, isso daqui é obrigação, vocês estão aí pra passar, pra tirar o CRC, pra tirar o, não sei, o certificado de enfermagem, virar um gestor, não sei, você vai tirar ali um certificado, isso é muito valioso, só que o principal é vocês se relacionarem com essas pessoas, e ninguém segue como a gente fala cachorro morto, então vocês olham nas pessoas grandes lá, vocês estão numa instituição grande, e falam, cara, como que ela chegou lá? Cola nessas pessoas que elas vão ajudar vocês a crescerem muito, eu queria agradecer aí todos vocês, Alessandra, Calma Gui, não acabou não, já vou falar pros meninos, colem na Bia e colem na Narayane, um dia vocês chegam lá, viu, cola nelas, é, e pelo que eu vi a Narayane, quem não conhece aí, olha, eu tô indicando, ela deve ser um doce de pessoa, não deve dar provas difíceis, né, se for igual o irmão dela, é super fácil de passar no... É primo, é o Lucas, é primo, é primo, é quase, eu falo que é irmão porque é a mesma linhagem, é, é, considerado, só pra já avisar o pessoal, pessoal, a gente precisa que você, o CIA vai estar até, aberto até as 22 pra vocês fazerem inscrição da atividade complementar, então só vai ganhar quem tiver com a listagem também aqui no curso de oratória, que nós estamos com 59 participantes, chegamos a 62, então, são 62 pessoas aí pra marcar a presença e também as horas da CCs, tá? Então, primeiro, façam a inscrição do link do Google Docs agora pra gente poder fazer o sorteio e depois vocês vão lá pro CIA pra fazer do CIA, senão o CIA acaba demorando um pouquinho mais, tá? Deixa eu falar com a Alessandra pra você ficar aberta e você tá dando uma atividade. Opa, tô numa live aqui, peraí, já vou. A gente tá indo as duas coisas aqui, gente, é, eu já fecho aqui, já, só um minutinho pra eu fechar. Falei. Oi, pronto. E aí, pessoal, então, só pedir pro pessoal... Peraí, desculpa, gente, deixa eu baixar só um minutinho, peraí, vocês estão vendo, né, não esquece de preencher essa lista aqui, viu, gente, senão não vai participar do sorteio, hein? Boa. isso. Gui, você falou aí sobre ser representante de sala, né, você chegou a comentar e eu tava, tô acompanhando aqui tudo, e aí eu, é, comenta com o pessoal, assim, das oportunidades, bem rapidinho, que você teve como representante de sala, depois, quando você foi pra build, depois quando, uma coisa, eu sei que você já até comentou, mas assim, dos pontos fortes e pontos fracos, assim, da tua carreira e os desafios que você ainda entende que você tem hoje. Quais são os desafios que você ainda tem hoje? Legal. Ah, o maior desafio, o Ale, é a questão do, da gente, vou do zero que eu acho que é melhor do que falar do desafio aqui, né, dentro desse processo de representante, eu até comentei, Ale, você tava aí, é que eu era o cara mais tímido. Eu lembro, você era o mais tímido, eu te joguei na fogueira, né? Me jogou na fogueira, e ali eu peguei, foi, foi, beleza, só que dentro desse processo de relacionamento inicial, eu via que as oportunidades geradas não eram só pra quem era representante, era pra quem, de alguma forma, que eu também, no começo, nos primeiros dias, como eu falei, eu não fui representante, eu fiz uma transição depois com o Edgar, e assim, dentro desse processo, eu vi que esse relacionamento, essa conexão, foi o que gerou muita oportunidade, sempre, sempre, eu não comentei, obviamente, né, todo o trajeto profissional, eu cheguei até em partes pra vocês, mas, eu cito, da tese, foi por indicação de um aluno que estava lá, Gazine, Camperoni, tinha várias pessoas da sala, de uma sala que antecedia a minha e outra, aí, quando eu era representante, aparecia muita oportunidade de negócio, a gente sempre se relacionou muito, e eu fui pro Gazine, Camperoni de Madeira, que é CDM, fui falar no banco, Mercantil do Brasil, não sei se você lembra, Alessandra, Eduardo Bueno, lembro, relacionamento da faculdade, por quê? Eu participava de todos os projetos, eu sempre estava em feiras, todo tipo, e tinha gente que não ia, eu ia pra teatro, por exemplo, tinha 200 pessoas, às vezes tinha 50% da sala, não ia, ia só no final pra pegar a lista lá, cara, eu ia relacionando com todo mundo, dar a mão pra todo mundo, tentando de alguma forma me relacionar, isso me ajudou a entrar no banco, que era o meu sonho, né, depois eu fui pro Mercado Imobiliário, né, e no Mercado Imobiliário, eu trabalhei dentro da Stephanie Nogueira, que é uma grande construtora, como isso? Dentro de relacionamento, que foi intermediado pelo banco, por pessoas que faziam faculdade lá, então tinha esse relacionamento, a Biu de Vita, não sei se vocês conhecem, eu fui gerente de vendas em Ribeirão Preto, eu fui gerente de House, que é o gerente regional comercial, de Piracicaba, de Sertãozinho, de Alticabal, eu liderava mais de 60 pessoas na época, assim, é tudo isso agregado a relacionamento, e dentro da universidade, foi um ponto crucial, que aí eu falo do desafio, que eu via que não dependia só de relacionamento, né, eu tinha que ter uma bagagem de interesse mesmo, também, do que estava no dia a dia, então eu não era, tinha as duas, três pessoas, quatro pessoas da sala, que tinham as melhores notas, eu nunca fui o aluno 100% 10, mas eu sempre estava próximo deles, só que, cara, eu colava em tudo que eu tinha que colar, nos professores, nessas referências, por quê? Vou dar um exemplo aqui, não sei se a Alessandra sabe, quando eu fui fazer a prova do banco, ali, eu acho que eu nunca te contei isso, eu não tinha fundamento tão técnico de Excel, olha que loucura, e o Eduardo, que é do Bueno, que era da turma, quando eu entrei no banco, vai cair isso, 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 o que que eu fiz? Eu cheguei para várias pessoas, inclusive para professores, falei com o Zé Marco, falei, cara, isso, 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 eu não sei o que ele faz, ele falou, cara, pega isso, isso, isso e lê, eu fiquei de madrugada estudando, no outro dia eu fui para o Gazini, estudei e entrei no banco, ou seja, o maior desafio que eu via na época, era que não adiantava só relacionamento, eu tinha que ter um portfólio mínimo técnico também, hoje em dia, o que que eu vejo desafio nesse mundo do empreendedorismo, a gente, como eu falei, a gente está com 74 franquias em todo o Brasil, é muito nessa linha ali, de pessoas que às vezes têm, sim, vontade, quer estar lá, mas não quer pagar o preço, dentro de colaboradores principalmente, hoje eu falei, nós temos mais de 400 colaboradores em todo o Brasil, contando todas as franquias, e eu vejo que muitas pessoas às vezes querem chegar no nível financeiro, de patamar, e às vezes não querem pagar o preço, o preço eu digo, tanto de estar aqui numa quarta-feira, 9h42, quanto de se dedicar, se relacionar, e se esforçar muito dentro desses 2, 5, 4 anos, não sei quanto tempo vocês estão estudando, e isso faz com que o mercado, ele fique menos competitivo, por mais que falem, olha isso, que o mercado é muito competitivo, ele fica menos para quem faz isso, quem se dedica, por que menos? porque mesmo que eu tenha essa dificuldade como empreendedor hoje, porque a maioria das pessoas, o mercado é competitivo para o mediano baixo, para o mediano alto, a Alessandra pode contar vários cases para vocês, depois de pessoas que, eu participei de um ano passado, do Léo Montanari, por exemplo, da Alessandra, cara, vocês conversam com algumas pessoas que fizeram, dentro da graduação que eu fiz, por exemplo, contabilidade, e eles faziam parte dos que queriam fazer, cara, hoje estão muito bem sucedidos, ganhando muita grana, trabalhando feliz, tem gente que está morando fora do país, fala duas, três línguas, é o Léo, está morando fora do país, eles viram isso na quinta-feira, só que assim, para fechar, desafio de empreendedor, e de mercado, cara, muitas pessoas, mediano para baixo, porque eu digo que quer muito e não faz, e eu acho que quem está aqui, pode ter certeza, vocês estão dentro dos 10%, porque um monte de gente reclama do país, reclama que está chovendo, reclama de política, reclama daquilo, mas não age conforme o que quer, quem age, pode ter certeza que chega a ter resultado aí, eu sou a prova viva disso, estou só começando, obviamente, mas eu vejo que muita gente, muito melhor do que eu, são as pessoas que eu encoro todo dia, para chegar, e eu vejo que todas elas, estão se dedicando muito mais do que eu, por isso que eu fico inconformado, espero que vocês também, sigam uma trajetória linda aí, beleza? Ah, e se a gente estivesse no teatro, eu estaria batendo palmas em pé. Então, Bia, eu vou só dar os recados, pessoal, o Google Docs está aí, para vocês preencherem, até para a gente já começar o sorteio agora, e a inscrição do Cia, está aparecendo lá, 22 horas às 23, porque senão daria tempo de vocês fazerem inscrição, se eu colocasse horário antes, vocês não conseguiriam fazer inscrição, então por isso que eu falei, vocês têm até 22 horas, para entrar no Cia, para fazer inscrição, tá? Bia, passo para você a palavra, e você, a Narayana, e aí para vocês, junto com o professor aí, agora, o nosso querido professor Guilherme Salles, que daqui a pouco, com o desafio que eu vou propor aqui para ele, ele fazer o mestrado, viu, Gui? Esse é o desafio que eu acabo de lançar publicamente, ao vivo no YouTube, para que você faça o seu mestrado, depois um doutorado, porque você merece ter uma titulação de doutor, porque você, conhecimento tem muito, agora é só colocar no papel e publicar isso, numa forma de uma tese, você vai ver que, que você pode pensar, até numa tese de doutorado aí, como fazer uma pesquisa, como dentro da Vox mesmo, como a oratória mudou a carreira das pessoas, e fazer uma pesquisa, né, Bia? Quem sabe, né, o que você acha, Bia? Dá para fazer um estudo aí, e fazer uma análise, hein? Pega a ajuda da Bia aí, com tantas franquias, e dá para fazer uma coisa bacana, hein? Muito bacana. Né, Bia? Dá para fazer um negócio muito. Meu caro. É só pensar que dia tem 24 horas, a gente tem que aproveitar todos os momentos, entende? Então, vendo, o dia tem 24 horas, eu estou aqui, estou ali, estou lá, e mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho lá, e assim, a gente vai, a gente se dá jeito. Então, você tem 24, para nós, tem 30. Show, show. Show de bola. Então, vamos lá, Bia. Vamos para a planilha aqui, Bia, deixa eu ver quantos já tem aqui. Olha, enquanto você vê aí, é o seguinte, eu vou dar, até de presente aí, dois cursos, da maior plataforma do mundo, e tem 200 exercícios de oratória, você faz pelo celular, faz até, se estiver no banheiro, dá para você assistir o vídeo, em casa, só na hora de gravar, você tem que estar em um lugar assim, é uma plataforma que, você vê o vídeo, você pega o material técnico, e depois você grava um vídeo, e o professor de verdade te dá um feedback em 48 horas úteis, no mundo inteiro, a gente tem oito países à luz hoje, nessa plataforma. Então, eu vou dar dois de presente. E, Ale, é óbvio que não vai ser sorteio, mas eu queria, não sei se eu consigo colocar alguns links aqui no chat, mas quem chamar até meia-noite, no link que eu vou mandar aqui, e falar assim, eu quero, a gente vai dar lá uma bolsa, tá, de, praticamente vai dar 30%, comparando a tabela máxima com a tabela mínima, de desconto, no curso presencial, quem conseguir fazer legal, quem não conseguir, toma sorte aí, para fazer o curso online, que vocês vão adorar também. Beleza? Manda o link aqui no meu WhatsApp, que eu já jogo aqui no chat, tá? Vou mandar ali. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Bia, quantos inscritos nós temos aqui no Google Docs? Aqui, nesse Google Docs, nós temos 65 respostas, isso. Mas, por exemplo, eu já vi que o Antônio, o meu caro, ele resolveu colocar duas vezes, porque ele estava, assim, na dúvida, se tinha respondido um, respondeu os dois, entendeu? É, o Antônio, sim. É, mas então, meu caro. O Antônio, Já estou organizando a lista aqui por ordem alfabética, que aí, se tiver repetido, a gente desconsidera. Então, vamos classificar o intervalo, os dados têm aqui, classificar por nome completo, pronto, e a gente já vai tirar os repetidos aqui. Então, vamos lá. O Antônio, que colocou duas vezes, eu já estou tirando aqui, o Caio, Daniel, Danila, a Danila Bruna também, acho que acabou errando. não, 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 Bela, Jéssica, João, Júlia, Júlia Daniela também, acho que a gente já, pronto, Leonardo Mariano, e Letícia Stephanie, porque às vezes o aluno, acho que não foi, e cai a internet, vai de novo também. A Letícia, o José Manuel, o José Manuel, o José, a Daniel Marias, o Matheus, Matheus, isso, o Nicole, o Pedro Priscila, a Rafaela, a Rafaela, a Roberta, Acabou, fim. Fim. Então, isso significa que nós temos 58 alunos aqui, 58 inscrições, eu paro. Eu quero a Regiane agora, a Regiane que eu pôde entrar. Então tá, então, mas, eu vou dar 58 porque eu pulo a linha, né, a primeira linha, eu vou excluir a primeira linha aqui, pronto, a gente tem o número exato, ele não vai deixar. Então, agora que nós temos 58, Salles, fala aí, o número de 1 a 58. De 1 a 58? Falar 31. 31? Olha o 32, Bia. Isso, o 32 é a Letícia, Stephanie Silva, de, deixa eu colocar aqui, meu nome aqui, de Oliveira, Letícia, você tá aí? Se ela não estiver, sorteia outro. Responde aqui no chat, minha cara. Posso falar outro aí? Já foi? Pode, já fala outro, meu cara. Vamos lá. 32. 32. 32? Então, a gente olha para o 33. No 33, aqui na lista, é o Manuel José de Souza Jr. Você tá aí também, meu caro? A Letícia tá aqui, ó, colocou aqui no chat. Letícia ganhou. Então, Letícia, parabéns. aí eu vou falar para vocês, ó, quem tá ganhando, já pega o Instagram ali, o meu, o Salles Guilherme, me chama ali, no chat, que aí eu já vou direcionar. E Alessandra, me passa o nome completo e o telefone delas, tá? Eu tô marcando na planilha do Excel aqui em amarelo, que é a planilha que eu vou te mandar. Tá? Porque aí o pessoal tem que te chamar no chat aí, você sabe que participou do curso, aí você sabe. Tá, beleza. Fala um número agora, mais um, né, Bia? De um a quanto, Bia, que aumentou mais uns números aqui? Aumentou mais uns números, minha cara. 60. 60, vamos falar 60. 60. 60? Renata Salomão? Renata Salomão. Renata Salomão. Tá aí, minha cara? Renata Salomão? Renata responde, gente, no chat. A Renata é de enfermagem. Vamos dar 30 segundos, hein? É que tem um delay, talvez. Gui, escreve seu Gmail pra mim aqui, por favor, pra eu te dar acesso à planilha. Ah, lá, a Renata tá ali, ó. Ela já respondeu. Oi, 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 oi. Assim, rapidamente. Nossa, eu vou ter que usar essa técnica do Gui, assim, de 30 segundos, aí as pessoas começam a responder. Isso é um gatilho, né? É, gatilho. Muito bem, muito bem. Olha só. Então, as duas que ganharam aí, parabéns. Me chama no Instagram ali. O Alessandro vai me passar também pra eu chamar vocês em lá, que amanhã o meu time vai entrar em contato pra dar o acesso pra vocês na plataforma. Beleza? Valeu. Oi. Aproveitar todo mundo que tá aqui agora. Pegar esse Instagram aqui, ó. Tem dois. Tem o meu particular, quem quiser seguir lá, fica à vontade. E tem o da Ribeirânia, que eu mandei pra Alessandro, ela publicou aqui, Ribeirão Preto Ribeirânia, que é o seguinte, chama lá, até meia-noite, coloca assim, eu quero um curso. Por quê? O meu sócio lá, que é o Ricardo Dias, da nossa franquia própria, ali do lado da Ana Herp, do Novo Shopping, na Avenida Costado de Romano, ele vai dar uma condição bem legal pra vocês, totalmente diferente do que tem lá. Pra quem não quiser, vai ganhar uma aula grátis, tá, Lê? E todos vocês estão aqui, ó. Uma aula grátis, 100% grátis, lá na escola, que aí você escolhe o dia, agenda com ele. Só que tem que mandar até meia-noite, que depois disso, ele não consegue liberar mais. É de graça. Vai lá e faz uma aula grátis, se vai vir aluno ou não, não importa, o importante é que vocês estão consumindo lá e conhecendo a nossa escola. Beleza? Fechou? E te mandei a planilha, tem todos os alunos que participaram, então, do nosso evento hoje, pra também, se você quiser mandar por e-mail, essa aula grátis, tá aí, tá? Meus alunos vão adorar e eu vou ficar muito feliz se todos fizerem. Fechado, combinado. Muito, muito bem. O Ricardo vai... Você me inclui nessa aula grátis, viu? Eu tô precisando de uma aula grátis? Vou, vou incluir sim, vou incluir. Na verdade, Alessandra... Falando sério, o Anderson tá fazendo o curso, eu também quero. Fazer na turma dele. Boa, boa. Manda depois o contato do Anderson pra ver onde ele tá fazendo. Eu conheço ele. Anderson Manzoli, eu vou falar. É, tem uns 300 alunos lá. Mas boa. Muito bem, Alê. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos pela participação. Parabéns aí pelos ganhadores. Pra todos vocês que acabaram ganhando uma aula gratuita, parabéns, né? Pra as minhas que ganharam o curso completo, parabéns. e também pra quem, todos vocês também que ganharam 30%, aí é só chamar aí no Instagram do Guilherme, eu mandei o Instagram aí, chama ele que vocês vão ganhar uma bolsa de estudo aí com ele de 30% pro curso presencial. Tá certo? Show de bola, show de bola. Bia, Nara, obrigada, meus amores, por me ajudarem hoje, que hoje tá bem tumultuadinho hoje, tem muita aluna me chamando aqui no WhatsApp, tão arrumando um grande, arrumando isso, os alunos já sabem, o Guiz já sabe como é que é a correria, né, Guiz de coordenação, Guiz, como se acostumar, mas só agradecer a todo mundo. Passo a palavra pra vocês, pra vocês fazerem encerramento, as duas. Então vamos lá. Gente, muito obrigada pela noite de hoje, parabéns pelas participações, parabéns para os ganhadores, a gente se vê na aula, amanhã, quem tiver aula comigo. Vai lá, Nara. Queria agradecer ao Gui pela... Nossa, já fiz um monte de anotação aqui, já vou colocar em prática essas coisas, e pessoal, aproveitem muito, como ele disse, a lei disse, aproveitem os professores, aproveitem as palestras, os amigos, a faculdade, e até semana que vem. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa de volta. Boa noite, obrigada, bem. boa noite. Fica aí, não desliga ainda não, fica aí, a gente já encerra aqui e vai pra nossa sala. Pera aí. Beijo, meninos.